Você já ouviu falar do peeling de fenol? Nas redes sociais é uma febre do assunto. Gente, tem imagens que são impressionantes, assim, aquele rosto que parece que some, desaparece, e vem uma outra pessoa no lugar. Assim, resultados que eu olho praquilo tudo e penso, gente, será que é real? Hoje a gente vai saber se realmente é real com o nosso dermatologista, Dr. João, no nosso quadro Saúde. Dr. João, aquelas imagens que a gente vê na internet, aquilo tudo que a gente vê, é aquilo, é real? Aquilo realmente acontece? Aquelas mudanças? É real. O rejuvenescimento do peeling de fenol não tem igual. Hoje, desde a década de 60, que é utilizado mais, vamos falar, mais rotineiramente na medicina, é o que realmente transforma a pessoa e deixa a pessoa com a aparência muito mais jovem. Então é um procedimento que realmente muda a pessoa. E hoje, com as redes sociais, isso ficou mais popular, mais visível, então todo mundo sabe hoje o que é um peeling de fenol. Quer dizer que ele é usado há muitos anos já? É, desde a década de 60, duas pessoas, Baker e Gordon, que foram dois médicos, eles meio que esquematizaram o peeling de fenol, deixaram as fórmulas padronizadas, e agora, recentemente, no ano de 2000, teve uma mudança para fórmulas mais atualizadas, mais modernas, com resultados melhores ainda que do Baker e Gordon. Naquela época, na década de 60, até os anos 2000, tinha resultados um pouco, ficava um pouquinho diferente o rosto do pescoço, tinha algumas complicações, e hoje, com essas fórmulas mais novas, teve uma modernização e resultados muito mais incríveis que a gente tinha antigamente. Gente, mas quando a gente fala em resultado incrível, é incrível mesmo, é uma mudança, é uma transformação impressionante. Aqui, esse peeling, quando feito, ele resulta naquelas imagens que a gente vê na internet de mudança? Sim, é realmente uma transformação. E depende do grau do peeling que você faz também, que você pode fazer um mais leve até um mais profundo. Então, quanto mais profundo ele é, mais transformação, mais retirada de rugas, mais retirada de manchas e mais rejuvenescimento da pele da pessoa. Ele realmente muda a pele, como se reprogramasse a pele da pessoa para uma pele mais jovem. Gente, mas é sensacional. E como é que é esse tipo de procedimento? Ele é feito no consultório? Existe uma indicação? Tem pessoas que podem, outras não podem? Como é que é isso? A grande questão do fenol é que ele é tóxico, é um produto tóxico, então tem que ser feito com supervisão. Então, o médico faz o peeling, se ele for fazendo uma área grande, por exemplo, o rosto todo, tem que ser com monitorização cardíaca, um ambiente com sedação, então tem que ser um ambiente controlado para que, se tiver alguma intercorrência, você consiga resolver sem problema nenhum. Se for feito em pequenas regiões, por exemplo, só em volta dos olhos, ou só em volta da boca, não tem risco para o paciente. Então pode ser feito em um ambiente menos controlado, apenas uma monitorização mais simples. Mas se for fazendo o rosto todo, aí precisa ter uns cuidados mais abrangentes, porque ele pode ser tóxico para o coração. Bom, já que a gente entrou, então, nessa... Nesse braço, nessa seara, né? Vamos falar sobre esses riscos, porque ao mesmo tempo que o peeling de fenol, ele vem sendo muito falado no sentido de resultados, porque todo mundo fica apaixonado, fala, meu Deus, eu quero isso. Recentemente também vieram aí muitas... Complicações. É, vamos poder dizer complicações. Essa é a questão. É real? Essas coisas que saíram na mídia, que é muito perigoso, etc. Essas complicações que viraram, assim, também grandes notícias na internet, como é que é isso? Ele é realmente muito perigoso? É, o fenol, ele é tóxico, então a gente sabe que tem efeitos colaterais. Então, um colega meu que mora nos Estados Unidos, o Carlos Vamber, junto com outro grupo de cientistas nos Estados Unidos, ele é brasileiro e ele mora lá agora, ele estudou aqui na Faculdade de Medicina da USP, ele fez um levantamento de muitos anos de várias complicações que podem ocorrer e com se feito dessa maneira segura, com médio, com ambiente controlado, é um produto extremamente seguro. Agora, o que acontece? Houve uma banalização desses procedimentos por conta de resultados. Ah, então vamos fazer, é simples, é um produto que se passa no rosto só e aí generalizou por pessoas não capacitadas, com pessoas não capacitadas em ambientes não controlados, a gente tem complicações. Então, se feito por médicos em ambientes controlados, o paciente monitorizado é um procedimento absolutamente seguro. Gente, olha isso, assim, a internet, ela traz muita coisa boa, divulga muita coisa, a gente acaba vendo muita coisa, mas aí a informação, ela não vem completa, né? É um pedacinho de uma notícia, é uma frasezinha de uma outra notícia, e essa coisa da banalização, porque a gente hoje está falando do peeling de fenol, mas, doutor João, os tratamentos dermatológicos, os tratamentos de estética, vamos dizer assim, gente, virou uma loucura, né? Porque virou e mexeu você ver acidente, mas tudo que eu vou atrás para fazer uma matéria, uma reportagem, é importante a gente trazer isso para o ar, né? Porque a gente que vem para a televisão, vem para trazer uma notícia real e verdadeira, a gente não vem para a TV para falar de fake news, né? Coisa de internet. Nós, na televisão, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente traz. Então, tudo que eu vou pesquisar e buscar, eu quero sempre no mesmo lugar. Problema de quem conduz o procedimento. Exatamente, você vai ler, peeling de fenol. O que é o peeling de fenol? É você aplicar um produto no rosto, uma fórmula, que você passa no rosto. Então, é um produto químico que você passa no rosto. Isso parece simples, não parece? Passar um negócio no rosto. Mas não, o que tem por trás? Esse produto vai ser absorvido para a corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado no seu organismo, ele vai para o seu rim, ele vai para o seu fígado, ele vai para o seu coração. Então, olha o que acontece em uma coisa que parece simples, que as pessoas olham lá, ah, vou fazer isso, que é fácil, eu compro um produto e passo na outra pessoa. Sem ter formação nenhuma, sem ter feito curso nenhum, sem ter feito faculdade nenhuma, ela vai lá, faz esse procedimento e acha que não vai acontecer nada. E, de repente, acontece e a gente sabe o que acontece. Então, por trás de um procedimento que parece simples, tem toda uma responsabilidade, uma formação e o que você pode fazer com aquele paciente se acontecer alguma coisa. Então, se acontecer alguma coisa com o meu paciente, alguma intercorrência, eu sei resolver. E essas outras pessoas não sabem resolver. Infelizmente, acontecem esses absurdos que a gente vê por aí. Gente, olha que loucura. Quer dizer, mais uma vez a gente traz para vocês a importância de um profissional, de um médico que sabe o que está fazendo. Até porque, doutor João, vou aproveitar a oportunidade para falar sobre essa questão do médico que conhece o corpo todo. O médico faz seis anos de medicina para depois ir para uma especialização. Então, quer dizer, e eu sempre brinco, as coisas importantes, elas vão aparecer na hora do problema. Porque quando dá tudo bem, não aparece. É igual o contrato. Só vai ter valor se der problema. Então, na verdade, você ter esse médico que sabe te acudir na emergência, faz... Assim, não é que faz toda a diferença. É essencial. É, se você for fazer um procedimento. O marido é seguro o procedimento, mas ele pode ter uma intercorrência. Se ele pode ter uma intercorrência, você vai fazer com quem sabe lidar com aquela intercorrência, que sabe resolver que você vai sair bem do procedimento, você vai ter seu problema resolvido e vai ficar bem. Vai para casa, vai resolver. Você não pode fazer um procedimento e você tem um risco de vida, por exemplo. Sim. Não é? Sim. O fenol não parece uma coisa tão simples? Ah. Ele tem um risco de vida. Então, assim, a gente tem que saber com quem faz o procedimento e quem sabe resolver as intercorrências. E houve aí um buchicho qualquer de que poderia ser proibido. É, a Anvisa proibiu. Proibiu mesmo? A Anvisa proibiu o produto para procedimentos médicos e estéticos. Ah, eu não acredito. No geral. Por quê? Até eu fiz uma brincadeira, que a gente falou, uma brincadeira séria, né? Então, tem vários acidentes de carro por pessoas que não sabem dirigir o carro. Então, é mais fácil proibir o carro do que proibir as pessoas de dirigirem, né? As pessoas que não sabem dirigir, né? Então, foi uma proibição cautelar, né? E para que agora se organize isso. Então, assim, quem vai poder utilizar o fenol? O fenol é seguro. A gente sabe que é seguro por vários trabalhos científicos desde a década de 60 ter feito isso, né? Então... Então, assim, é seguro. Então, o que tem que se fazer? Uma legislação, um controle melhor desse produto para que só profissionais habilitados possam utilizar esse produto com os devidos cuidados. Eu acho que talvez seja válido para realmente colocar ordem na casa, sabe? Mas que essa proibição não se prolongue demais porque muitos pacientes que aguardavam o procedimento que iam se beneficiar, queriam se beneficiar com o procedimento estão esperando porque a gente não pode utilizar o produto. Mesmo quem sabe utilizar... Eu, por exemplo, dou curso de fenol. Meus colegas que sabem fazer, a gente não pode fazer. A gente tem que esperar agora regularizar a situação. É, eu acho que um dos problemas, assim, é que quem sabe, quem tem a habilidade, quem tem o domínio da técnica e do procedimento, para de fazer porque respeita. Tem que esperar essa resolução. Mas muitos que já não... Que justamente são os que não são habilitados. É, mas várias entidades médicas já entraram em contato com a Anvisa para resolver isso o mais rápido possível e voltar à normalização de procedimentos executados com segurança por médicos nos ambientes adequados. Bom, então, assim que for possível retomar essa questão, ela é milagrosa mesmo. Melhora muito. Se feito com responsabilidade no ambiente controlado, melhora muito, realmente, o aspecto do envelhecimento. é uma coisa que já estávamos. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço, e eu vou te dar um abraço. Obrigado.